Olá, sou o professor Claudinei Arantes, estou diretor auxiliar do Colégio Estadual Padre Antônio Vieira, localizado no município de Engenheiro Beltrão. Pertencemos ao Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão. Venho aqui relatar uma ação modelar desenvolvida em nossa instituição, a qual demos o nome de Aulões. Através dessa proposta, nós, enquanto equipe gestora, dialogamos com o nosso corpo docente e propomos a eles o desenvolvimento de Aulões interdisciplinares, onde eles pudessem fazer a recomposição da aprendizagem dos nossos alunos. A ação foi muito exitosa, pois a participação dos alunos foi uma participação efetiva. O envolvimento e engajamento dos alunos foi decisiva e demonstrou o quanto eles gostaram, porque a partir do momento que houve os Aulões, que houve toda essa interação, visando a melhoria da aprendizagem, foi perceptível que os alunos começaram a falar sobre...